Eu aderi ao movimento feminista E agora os direitos são iguais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais De manhã cedinho vá para o trabalho Se faltar dinheiro você quebra o galho Chegando tarde em casa vá direto pras panelas Vê se não me enche no horário das novelas Eu aderi ao movimento feminista E agora os direitos são iguais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais Eu aderi ao movimento feminista E agora os direitos são iguais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais Olha meu benzinho, aí tem uns pivetes Quando eu vou às compras Me chamam de Odete Estou no sufoco, não aguento mais E se dá um jeito nesses marginais Eu aderi ao movimento feminista E agora os direitos são iguais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais Eu aderi ao movimento feminista E agora os direitos são iguais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais A nossa TV está estragada Também preto e branco não está com nada Me contam a cores pra eu olhar até tarde Dormir sonhando com a Bruna Lombardi Eu aderi ao movimento feminista E agora os direitos são iguais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais Eu aderi ao movimento feminista E agora os direitos são iguais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais Se você não fizer o que eu quero Eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais Se você não fizer o que eu quero, eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais Se você não fizer o que eu quero, eu pego as minhas roupas, vou pra casa dos meus pais